Jota, estamos aqui em um vídeo de Among Us Porém, meu querido, você sabe que eu não trago Among Us Normalmente, normal, de um modo normal Não, não é normal, é normal Não é normal, hoje impostores podem arrastar corpos Para qualquer lugar que eles quiserem Vai ser louco, não Eu pedi pra galera tirar os pés, porque esses pés estão pulando de uma forma Que isso, você não gosta de crianças puladoras? Não, é porque se tu cair do jogo Cara, os impostores podem arrastar corpos Eu estou muito com a expectativa de ver alguém matando e arrastando corpo Não é minha cara, velho, é meu sonho Me solteice, amiga, porque eu estou fazendo aqui meteoros Meu filho, eu não sei se tem, eu acho que tem Estou vendo, estou vendo meteoros fazendo ali Lá do cantinho, vi, vi, estou vendo, posso ver Luzes apagaram, luzes estão apagadíssimas Estou correndo para as luzes Eu não vou, não Meu Deus, por que Pingu não tem vergonha na cara? Pingu, tu tem vergonha na cara, não? Que que ele veio, que ele veio Ele não tem vergonha, deixa ele falar Deixa ele falar que ele vai falar É o que, gente? Tu não tem vergonha na cara, não, Pingu Tu não tem, fala, fala pra mim Se tu não tem vergonha Fala, 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 vergonha de que, moça? Vergonha, vergonha dos seus atos Não tem o mesmo, não Eu estou vendo que não tem Ele não tem mesmo Fica esperando na mala Conversar com o cara, acabou o tempo Aí morre todo mundo Eu tenho, não é, não Não tem mesmo Você não tem mesmo Vai fazer o quê? Vou tirar você Vai me colocar na terapia? Vou te colocar numa terapia espacial, meu querido Terapia planetária É isso, vai pra terapia, velho Tratar aí os problemas Então, espaço é frio, você também Já mandamos um de bala Quero ir, não Não estou acostumado Você nem pra arrastar o corpo do coitado Podia ter arrastado o corpo do coitado, né? Deu nem tempo Acho que ele tentou Mas deu nem tempo Foi um Rodamos já, rodamos Caraca, a gente é muito boa, né, velho Caraca, velho A gente é incrível Lá vamos, nós Você percebeu uma coisa? O que você fez? O que eu percebi? Tinha cair justamente quem tinha pet Cara, faz todo sentido O Drax tinha pet Ó, entrou um cara aí Um cara botou o pet Vai dar merda isso aí Você é um gênio continental Eu sou um gênio Eu sou um gênio Você é um gênio continental, velho Continental é complicado Porque eu sou só na América Daí fica meio ruim Mas você é continental, velho Eu acho que é o continente inteiro Que eu sou um gênio Cara, eu odeio fazer download Download é a pior coisa desse jogo Você morreu já? Não, velho Eu tava em cima de tu fazendo download Tu não me viu? Ah, é Poxa, é amarelo Tava comigo Mas sou branco, João Não tava comigo não Não tive nenhum Tava em cima de tu fazendo download? Pô, eu não vi não Tu saiu do meteoro, não saiu? Saí Foi Então Eu tô fumando merda Eu acho que você tá fumando merda Eu já falei pra eu separar com essas coisas Foi má Pra mim teu cabelo era bom Você tá na América comigo Quem tava na cafeteria? Eu Eu Tava fazendo download Ah, tava download na cafeteria, né? É, em cima Ah, tá Mas o roxo e amarelo tava na direita Fazendo download do outro lado Meteoro, entendeu? Agora o soga tá resolvido O roxo e amarelo tava contigo Eu tava aqui E tu tava aqui Então pode ser Morreu onde? Dei skip Morreu onde? Não, você tá nervoso Você matou, né? Morreu onde? Tava fazendo download na eletrica Meteoros Morreu onde? Morreu no meteoro? Morreu no meteoro? Tá, morreu no meteoro não Eletrica Então por que o cara falou meteoro? Não entendo Ah, porque o cara tem meteoros para ser visto Por que o Drax voltou em tudo? É que é um animal Não tem um minuto de pai, né, João? Obrigado, meu Aqui vamos dois Eu vou agora fazer o pilote Cara, eu fiz uma task Mataram um e eu fiz uma task Cara, eu sei que é tudo, Leandro Porque tu tá falando no mundo das tasks É verdade, mas eu não faço isso É, não faz não Bora, eu vou ser caçado agora Eu tô ligado Vou correr já Que caçado, menino? Para de bagunçar as luzes Ah, não vou mexer mais não Vou fazer mais não Não vou não Porque alguém vai morrer aí Não vou nada Ninguém aqui Tinha alguém bagunçando as luzes Mara É você Mara, para de querer me culpar Olha, para dessas coisas aí Não, eu vou morrer, 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 morrer Vai matar, vai matar Morrer, 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 morrer Você me trancou aqui Ih, vai morrer Você me trancou Eu não é um animal Já tá Eu não é um animal Tô contigo aqui, ó Eu vou na elétrica Alguém pode ter morrido Mara, eu sei que é tu Vai pro Mad Bay Vê se alguém saiu do Mad Bay Não, ninguém morreu não Deixa eu ver Ah, ela tá fingindo ser Ai, velho Essa falsidade aqui Eu não tô fingindo, velho Eu sou inocente Tá bom, né Vou acreditar aqui Ó, vou acreditar Mas pode ter certeza Que eu sei que é você Não sou eu Eu sou inocente, caracas Tá bom Inocência emana no meu coração, velho Caramba, minhas testes estão... Tu morreu Tá tão calado Morre não, morre não Morre não Tô tentando calcular a metafora de você Aperto o botão Morreu alguém? Caraca, morreu duas pessoas Não, o Draco caiu Ciano do nada Ciano saiu da Vente Ih, se o cara apertou Eu acho que é ele O Rocha fez meteoros É o Ciano É o Ciano É o Ciano Ciano, Ciano Fude Ciano Eu lembro que ele ficou falando o tempo todo o meteoro Meteoro o quê? Meteoro, meteoro, meteoro Galera, meteoro Segui e viu, né Esse é o ponto Eu não vi, mas ele falou Mas se não for, a gente aperta e mata tudo É o roxo e o laranja Como é que é o laranja? Não entendi Como é que é o laranja? Ele pode estar causando outro amigo dele Era o Impossom Olha aí, olha aí, olha aí Arrmba Vamos embora Você tá fazendo teste? Para a navegação Caraca, velho Chega o ponto que o João deixa de suspeitar de mim Porque eu emano em nosso sexo Não, no começo você tava Vou fazer upload Vou fazer download Cara, porque eu fiquei dois anos pra fazer uma tesca só, né Olha o menino Tá Não reclamou do cartão Veio, tá muito suspeito de tudo O amarelo Porque eu acertei de primeiro O amarelo e o roxo estão Quando é que tá acertando de primeiro o cartão? Ai, me mataram Filagre da vida O que é isso? Amarelo? Não tem nem vergonha nessa cara Amarelo? Você nem tem vergonha? João Eu nem sou o João Eu sou a Mun Vai perder Ah, parou Agora Metáfora do Casey Não fui eu, Maran Tô falando de você Porque o João morreu E você tava no corpo dele Vai perder, vai perder João matou e foi pro fundo João tá morto João não vem Ele deve tá achando que o santo me postou Pera Não, calma Foi o Gabi Será que é o Laranjo? Será que é o Laranjo? Laranja É Mas eu vi o amarelo Você morreu Eu vi o amarelo Caraca, você é muito lindo o jogo, Mara Você morreu Eu vi amarelo Você morreu Eu vi o amarelo Você morreu Eu vi o amarelo Mas pode não Vou no Laranja Laranja Tô de laranja, velho Ai, 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 ai Ai Ai, ai Ai, eu não sei Amara, vamos tirar um final de semana pra gente treinar Ai, eu tô nervosa Ai, 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 ai Eu tô nervosa Vamos tirar um final de semana pra gente treinar Vou, 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 ajeitar a luz Vou, vou, ajeitar a luz Calma caramba Você acha que eu preciso de treino, meu querido? Eu nasci sabendo de... Nasceu errando, cala a boca aí. Como é que o cara fala que é o João e depois fala que é o Gabri? Por que você seria o Gabri? Não confio em pessoas que... Não, eu não confio em pessoas que comecem com a letra G no nome. Eu vou fazer minha última testa, que é a melhor coisa que eu faço. Eu tô não resolvi aqui o... O Drask, que ele tá caindo. Ele tá com mais de um mod. Eu vou esperar alguém morrer. Tomara que não seja... Outra pessoa que não seja o amarelo. Laranja. Primeiro, né? Não, era o amarelo e deu o laranja. Uhuuu! Tudo bem, Mara? Tudo bem? Bem-vinda aos mortos. Ai, falta só a minha testa, esqueci, pá. Saiu das câmeras. Nem pra arrastar meu corpo, Scorpio. Arrasta meu corpo. Né, mãe? Ele bota o negócio pra ele brincar e não brinca, velho. Caraca, mãe. É pra brincar com meu corpo. Arrasta ele de um lado pro outro, velho. Meu Deus do céu. Bem-vindo. Bem-vindo ao inferno. É o vermelho. Cara, o vermelho. A casa caiu, o vermelho. A casa caiu, o vermelho. Ok, não era o Gabu, nem o Gabu. Então tá tudo bem. Olha aí. Olha aí, Munkase. Como é que você tá indo, tá vendo? Vem que ele tem chifres. Não sabia que tinha chifres. Gente, eu acabei de chegar lá. Gente, eu acabei de chegar lá. Dei a volta. Quero dar a volta e... Fica difícil pra você. Só vai no vermelho. Morreu! Ele mesmo votou nele, meu querido. Nem ele acreditou nele, vai, velho. Me lasquei. Se lascou, meu. Se lascou. Nem ele mais eu confiava nele. Eu também não confiaria, se eu fosse ele. Tá pronto? Manda bala. Mandarei peipei. Bala na alva. Na agulha. Vambora. Xiu! Jota. Jota. Ah, não. Jota. Jota, jota, jota. Vamos tentar incriminar alguém? Vamos tentar matar e deixar o corpo do lado de alguém? Sei lá, quando estiver fazendo task? Tá bom. Ok, fecha a cafeteria. Eu vou tentar matar o gelo. Fechei. E daí eu... Tem dois aqui, meu. Não, tem três, tem três, tem três. Ui, caraca. Ah, vem cá, vem cá, vem cá. Suma aqui, suba aqui. Eu tô com o corpo. Suba ou não subo? Não, não subo, não subo. Meu Deus! Que três cara comigo, amor. Gente... Três cara, três cara, três cara. Eu achei um. Eu tava tentando... Tentando mostrar pra vocês. Ei. Morreu um, morreu um. Dá skip. Mude skip. Perfeitamente, você inocente. Cara, eu achei um corpo, eu quis mostrar pra eles. É, é pra galera, tá ligado. Você acha o corpo. Não é, galera. Quer mostrar pra galera. Galera, eu achei um corpo aqui. A galera, ela veio... Não, você é tipo que nem um gato, tá ligado? Você matou o ratinho, querendo manchar pro dono aqui, dono, pra ser de presente. Cara, eu fui só mostrar, velho. Morri. Não morri, não. Jota. Me salvei. Cara, eu nem sei como criminal ninguém, velho. Que ódio. Não consigo. O esquema é o seguinte, o esquema é o seguinte. Pô, se a gente tivesse ali com medo, teria matado a galera do caramba. É, velho, foi minha. Eu vacilei ali. Na primeira regra do rolê. Eu vacilei na primeira regra do rolê. Não fique perto do corpo. Quem foi que viu, hein? Ferrou, cara, mata, 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 mata. Calma, sete segundos, sete segundos. Ele mata dois e reporta um. Não sei se eu consigo. Matei, mata, mata, mata. Matei. Tão todo mundo ali, Jô. Tão todo mundo ali. Calma, calma. Vem de claro, matou o quavara. Aí, você me deu. Ah, velho, eu caí. Que ódio, velho. Que ódio. Nossa, o plano não deu certo. O plano era incriminar alguém, mas pelo Instagram não deu muito certo, né? Não deu muito certo. O plano era literalmente criminal alguém. Eu só queria tentar incriminar alguém. Mas a vida foi cruel comigo. Cruel. Então, eu vou curtir a minha vida, indo para o gerador de cima. Porque eu tenho reato. Ah, o cara tá me seguindo. Eu vou morrendo. É a teoria que os impostores sempre vão pra direita. Nunca vão pra esquerda no início. Ah, eu tô na direita. Ah, velho. Eu vou sair daqui logo, tá ligado? O reato foi hackeado. Vou sair daqui logo. Vamos me acusar. Olha, começo do jogo, velho. Começo do jogo. Tô aqui, tá vendo? Nevinha aqui. Vai falar que é tu, porque tu requeou o reato. Ou, tu matou alguém. Tu matou o arte? João. O que, animal? João, tô clicando ali. Quem? Alguém achou o corpo do arte? Gente, alguém viu o corpo do arte? Gente, o arte morreu. Gente, o arte morreu. O João falou, você que derrubou o reato? Meu Deus, eu sabia que era por isso. Tava arranjando, já. Achei a mesa que ele vai falar. É verdade, eu não falaria se fosse eu. Porque você não está falando comigo. Cai do servidor. Acabou o jogo aí? Caiu? Cai. Acabou. Só tem impostor, animal. Graças a como impostor. Ah, foi? Foi. Era tu? Era. Na mesma sala. O plano do Jota claramente deu errado. Ele não conseguiu. Ele era apenas o único impostor. E todo mundo caiu da sala. Eu acho que o pingue está muito alto. Está todo mundo caindo, velho. Enfim, vamos nessa. Uau! Não é possível não o negócio desse. Navegação. O que? Não. Pelo amor de Deus. O que? Você tem que postar do meu. Eu vou apertar o botão, Jota. Não, para, 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 para. Não, para, 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 para. Não, para, 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 para. Não, para, 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 eu morri. Eu estava razoando, não, para, eu morri. Para, 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 para. E aí, você me postou de novo, velho. Caraca, Jô. E aí, você me matou já. Você já me matou. E acharam o corpo. Vamos te discriminar já, Jô? De novo, Jota. Caraca, Jô, você é um céssimo. O que é isso, velho? Você não me postou, velho. Alguém me matou do meu lado. Não estava nada. Você me matou o Gabriel e saiu do Nuto. É o A2 do sonho, né? Estão fazendo A2. Nada, colega. Admin. Admin é o A2. Jota, eu vou ter que votar em você, Ami? Eu vou ter que votar em você, Ami? Eu vou confiar em você. Mara, mataram e entraram no Duto. Você acabou de falar para mim que estão imposto? Estão tentando me convencer que mataram e entraram no Duto. A situação está terrível. Nem para tu falar só eu mesmo, mas não vota em mim, não, pô. Eu não votaria, tá ligado? Só eu mesmo, então... De boa, então, não vota em mim. Agora o cara fala, eu sou imposto. Depois fala, Mara, mataram e entraram no Duto. Eu estou falando, mataram e entraram no Duto. Que coisa triste. Eu poderia ter te matado. Eu fui o voto decisivo, mas eu não matei. E por que o Drax não falou nada? Estranho, né? Estranho. Ele não falou nada o jogo inteiro. Vou votar nele. Vou votar nele, viu? Vou sem nele. O Drax ficou calado, não vi azul escuro, viu? Vou lá ajeitar as luzes. Bem tranquilíssima. Ah, vou morrer. Vou nada, vou nada. Vou nada. Que horror, que horror essa elétrica aqui. Que horror essa elétrica. Ai, João, eu, velho? Eu? 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 Matou eu? Tu vai me matar? Eu? É o JV e o Drax? Olha só, descobriram, mano. Meu, João. Eu falei, tudo visto é o Drax também, hein? Cara, por que você precisava me matar, velho? Pra quê? Você podia me matar longe, depois arrastar meu corpo por aí, sabe? Com cachorro, mas não. Não é? Rixa de raça, rixa de raça. É, velho. Eu sou um da Chorundi. Caraca, velho. Ai, que horrorinho. Morreu, né, amigo? Tu amigo é o próximo, o Drax. Não é o Drax, não. É sim, velho. Ele falou que era o Roxa. Ele te viu matando. Tu veio me falar que não é o Drax. Ele tava contigo na elétrica quando tu me matou, João. Que situação de merda, né, velho? Que situação de merda mesmo? Olha pro meu fantasma aqui agora. Olha na casa do meu fantasma aqui agora. Mas tá alguém aí, pô. Pra não acabar na tristeza. Vamos achar um corpo aí. É o Drax que achou o corpo. Uau. Vocês viram, né? O Roxa é um safado mesmo. Ai, o Drax é um roxo. Olha isso, vô. É o quê? O Drax mandou o Roxa é um safado mesmo. É o... É o Roxa. O cara vai morrer e vai falar é o Roxa. Vai morrer com a mentira! O cara vai morrer com a mentira, meu Deus! Não, empatou, João. Tá ligado que empatou. Nossa senhora. Não tava sobrando mais nem mais testemunha, velho. É, não tá dando. Não tá tendo condição. Olha o Drax pedindo apertar o botão. Meio, vai dar uma merda. Todo mundo no meio sem botão pra apertar. Vai, meu filho. Pelo amor de Deus. Vai logo. Vai, mate algum. Isso, matou o Arte. É, leva o Drax. Lá, leva o Drax. Mano, é o Roxa. Olha o eu falando agora. Roxa, roxa, roxa. Ai, o Drax. É o Roxa. Drax, eu confiei em você. Ele matou na frente do Vermelho. Ele não confia. É o Nevinho de todo mundo, velho. Nevinho, me ajuda. Drax, eu posso. O Nevinho, eu realmente tava acreditando no Drax. Eu tô sem acreditar que ele realmente tava acreditando no Drax. O Nevinho tava literalmente confiando no Drax. Não, Drax é um herói. Drax é o Drax. Meu Deus, velho. Que podre. Que podre. Como assim no Drax? Ah, como assim no Drax? Como assim? Ah, não acredito que no Drax. Vamos embora. Mais um. Então lá vamos nós, Jota. Ok? É você de novo! Não, não. Não precisa disso não. Por você, você vai raquer o reator. Não precisa, não precisa. Então tá bom. Vai o meteoro aqui. As nossas complicações. Um talote. Onde é que você quer ficar? Fale pra mim. Eu ficar... Oi, pode deixar aí então. O teu irmão. Opa! Eu vou deixar todos os copos. Eu já sei. Eu testo tão rápida. Você vai pra esse jogo que você não vai nem ver. Eu vou deixar todos os copos no MadBain. Ai, que podre. O cara falou que achou o copo na elétrica. O meu copo tava tudo lá no... Como assim? O copo na elétrica? O João tá morto. Acabaram com o seu cemitério. Acabaram com o meu cemitério, velho. Eu queria juntar todos os copos ali e não deu, velho. Que ódio. Eu suspeito do Arte, foda-se. Quando eu saí da elétrica, ficou o Arte em alguém lá. Tem que super elétrica. O Arte nem tava na elétrica também. Ele tava? O Arte não. Não, ele tava no Duto. Tava no A2. Ele nem tava na elétrica. Como é que sabe aqueles? Ele nem tava na elétrica. É todo mundo de Arte. Eu vou ter que ir também. Que é o Arte. Agora, quando eu enchei teu corpo lá do lado de um, do nada, eu venho mais um... Onde o Skit. Ficou o único sensato, mas foi o único que deu o Skit. Nossa, o Arte rodou. Sim. E nem tem um tempo pra causar ele. Vamos fazer esse jogo ficar interessante. Bora, João. Me dá objetivos pra eu matar as pessoas e tempo. Se eu não conseguir, eu aperto o botão e me mato. Mas eu tenho 22 segundos de kill. Tem que esperar. Tá bom. Quando acabar o tempo, me avisei. Aham, tá bom. Quanto tempo falta aí? Aham, dois, um... Acabou. Eu tenho que levar o... Ok. Peraí, peraí. Mato quem foi eu no oxigênio e acuso o outro. Não, vai agora não, vai agora não. Meu Deus do céu. Agora não dá não. Agora não, tem muita gente. Você tem que ter duas pessoas. Vai ter que ter duas pessoas, você vai te matar uma e acusar a outra. É, tem três, sempre. Três não dá não. Pois aí você perde. Três, é, sem coisa. Tem que ter que estar com os altéis. Caraca, meu Deus. Que ilíce, Feba. Como é que ele vai saber? Será que ele vai saber que sou eu? Ó, agora é o seguinte, amor. Você vai ter que concordar com o que o Vermelho disser. Caraca. Eu acho que é o Gelo. Ele fez a arte de álibi. Concorde com ele. Eu também acho. Independente. Mano, se ele falasse que era você, você tem que concordar. Concordo com o Vermelho. Sem problema, eu falei pra ir no arte. Mara concordando comigo, concordo. Não sei que é você. Mas eu concordo. Você não tem nick. É a Mara, claramente. Eu sou o Neville. Meu nick não aparece, não. É o que ela xinga todo mundo, né, velho? Caraca, eu acho que eu morri. Porque eu demorei no A2. Verdade, eu demoro no A2, mas tá safe, tá safe. Tô viva. Tô viva, tô bem, tô viva, tô bem, tô tranquila. Tá ótimo, tá tudo certo, velho. Eu não vou ganhar isso aqui. Não tem como eu ganhar isso aqui. Você já tá suspeitando de mim aí. Até tem, né? É verdade, agora você matar uma, fuzar outra, vai ser mais difícil. Tem que atrapalhar, não sei. É verdade. Fez o A2, né? Boa. Fez o A2. Dois dias do ano passado. Vou no de cima agora, ver quem não tá fazendo. Depois que demora, sou eu! Carregou, João. Carregou? Peraí, você ia matar, deixa eu ver aqui. Já acabei de matar alguém. Ui, 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 tô arrastando o corpo, tô arrastando o corpo, matei na frente da Emily, tirei o corpo dela. Ai, 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 eu saí arrastando, velho, não. E eu acabei atrás do corpo pra pegar. Ai, agora que eu tô matando o João, o João. Acusa ela, né? Não, não, já era, já era. Ah, tu escreveu teu nome ali, velho? Ah, velho, não, já fui, não fui? Velho, velho, eu saí correndo com o corpo e a Emily correndo atrás do corpo, tá ligado? Eu lá, 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 correndo com o corpo e a Emily atrás, atrás, atrás. Meu Deus, velho. Que ódio. Ai, galera, o vídeo vai ficando franquinho, eu já perdi, já. Eu sei se vocês tenham gostado aí de arrastar corpos, amor. Se vocês tenham gostado, deixe seu like aí embaixo, que é muito importante eu falar corpo. Seu like aí embaixo, que é muito importante o canal. Comenta o que vocês acharam. O canal do meu amigo Jota estará aqui na descrição, que é muito importante. Muito obrigada a todos vocês que assistiram até o final. Foi uma grande gameplay. Vejo vocês no próximo vídeo. Se inscreva se você não for inscrito. Tchau!